Eita, Isadora, eu já te falei pra parar com essa maninha de ficar coçando o c... Minha, não faz eu falar merda aqui, não. Depois é a maior dificuldade pra me limpar essas tuas calcinhas. Encontrou tudo o que precisava, senhora? Graças a Deus, encontrei tudo. Aqui é o encontro de tudo, né? Sem contar que é o menor preço da cidade. Que delícia. Tira esse dedo do nariz, menina! Para com essa mania feia! A minha irmã Isadora é cheia de manias, mas tem umas que são insuportáveis. A chata da minha irmã, cheia de manias. Mania de usar as minhas maquiagens. Eu não acredito que você tá usando minhas maquiagens. É que eu ia fazer um challenge, Jennifer. Ô, mãe! Mamãe, compra esse tênis aqui pra mim. Ele tá na promoção. Hum, cem reais? Tá bom, filha. Mamãe vai comprar. Até que ultimamente tu tá merecendo. Tá tirando nota boa, tá obdiente. Mamãe, mamãe! Compra esse tênis aqui pra mim também. 150 reais? É, mas ele vem com as luzinhas piscando. 250 reais? Não! Vou comprar tênis pra ser ou ninguém, não. Deus me livre! Mas mamãe, a senhora disse agora que eu... Eu já falei que não, Jennifer. Mania de mudar as decisões da mamãe. Mania de mexer nos meus materiais escolares. E quando eu tô na escola, Mochila nova. É? Mamãe comprou pra mim. Caderno novo. Pra saber que o seu é do ano passado também. Me empresta um lápis, por favor. Me empresta a borracha. Me empresta uma caneta. Agora você chegou toda metida e tá pedindo caneta. Sim, por favor. Isso, devolve. Me empresta, apontador. Me empresta, mas devolve. Eu tenho a mania de carregar as coisas dos outros. Eu tenho a mania de carregar? Me respeita. Já é você mesmo que eu compro coisa e tu não devolve. Isadora, você vestiu meu casaco. Mania de usar as minhas roupas. Ai, eu sei. É porque o meu tá sujo. Eu não quero saber. Pode tirar. Eu não vou tirar, não. Se tu não tirar, eu vou te dar um casquinho. Mãe! Tá comendo o que, Jennifer? Hipótamo, minha. Tu não tá vendo, não? Hum. Me dá um pouquinho, mania. Então, pega. Mania de pedir tudo o que eu tô comendo. Eu falo só um pouquinho, Isadora. Mas o meu pouquinho é esse, Jennifer. Passar de fazer minha fome. Hum. Tá comendo o que, Jennifer? Tô comendo chocolate, menina. Hum. Não dá. Maria, não. Não dá. Se o seu irmão ou a sua irmã tem uma dessas manias, ou alguma outra mania que não apareceu desse vídeo, deixe aí nos comentários. Tchau. 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 Tchau.